Estamos de volta com o Rio em Foco, falando sobre o primeiro veículo elétrico totalmente produzido, fabricado aqui no Brasil. Quem está aqui comigo é o Marco Saltini. No estado do Rio, o ICMS para venda de caminhões elétricos é igual ao dos caminhões convencionais, de 12%. Em outros 21 estados, mais o Distrito Federal, o ICMS dos caminhões elétricos é de 17%. É importante, né, Saltini, a gente abordar os estímulos que já existem no setor, no estado do Rio. O que acontece na prática? A legislação do ICMS é regulamentada em cada estado. E foi feito, no passado, um redutor de base de cálculo que levava o ICMS de veículos, de forma geral, de 17% para 12%. Então, a rigor, no Brasil, o ICMS de veículos é 12%. Só que a diferença na forma como os estados regulamentaram isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele falou, veículo. Aí não importa se é um caminhão, se é um ônibus, se é um automóvel, é um veículo, 12%. Já o Espírito Santo ou São Paulo, eles foram lá naquela nomenclatura, naquela NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é onde você vai estabelecer lá qual é o tipo de veículo, e inscreveram as NCMs correspondentes dos veículos que eles conheciam na época. Não tinha automóvel elétrico na época, não tinha caminhão elétrico na época. Então, na época, o que que era? Gasolina, etanol, flex, diesel, gás, sei lá. Então, hoje, quando você vai produzir um veículo elétrico, você tem que enquadrar ele numa nomenclatura. Então, hoje existe destacado, por exemplo, a caminhão elétrica como uma NCM lá, 8704-600. O veículo de carga, transporte de carga elétrico, com motor elétrico, movido à tração elétrica. E nesses estados, essa NCM não tem, quer dizer, eles não classificaram. Já que eles não classificaram que o ICMS desse produto é 12, ele vai para a regra geral. Quanto é a regra geral? 17. É interessante a tua explicação, porque muita gente desconhece como as leis e regulamentações acontecem. Então, às vezes, é reconhecer, trazer também, atualizar o que está acontecendo. Eu queria falar também, aproveitar... Mas o Rio tem mais que isso, porque o Rio, por exemplo, ele reduz o IPVA do veículo elétrico. Então, ele tem o IPVA. Aí, sim, é uma medida já adotada pelo governo do Rio de estabelecer o IPVA mais barato para o veículo elétrico. O que, logicamente, estimula para quem for comprar, porque tem o IPVA menor. Eu queria que você falasse, Saltine, nesses minutos finais, sobre a perspectiva de crescimento, o olhar de vocês para o futuro. Você trouxe aqui que é todo um trabalho de atendimento de uma demanda que já existe por parte das empresas. Mas qual é a perspectiva, quando a gente fala, nos próximos cinco anos, do crescimento da venda e também da produção de caminhões elétricos aqui no Brasil? Bom, eu acho assim, como eu disse, quando a gente fala de veículo elétrico, a gente não está falando de se teremos veículo elétrico, mas sim de quando teremos. Aí, como ponto importante, em agosto do ano passado, a Anfávia, que é a associação que reúne os fabricantes de veículos, ela apresentou um estudo que ela realizou com o apoio da Boston Consulting Group sobre descarbonização. E isso é interessante porque ele traz esse aspecto do diferencial que o Brasil tem do biocombustível para uma realidade nossa. Então, em dois horizontes, 2030 e 2035. E o que nós vamos ver é que ainda, em 2030 e 2035, dependendo do cenário que você adote, mas vamos imaginar um cenário bem agressivo, que a gente fala assim, vamos eletrificar tudo, né? Na realidade, você vai estar produzindo 3 milhões de veículos elétricos no Brasil, vamos chamar assim. Ou o mercado vai ser não necessariamente produzido, mas as vendas serão 3 milhões de veículos elétricos por ano. Isso ainda é muito pouco perto de uma frota de 50 milhões de unidades, né? Então, ano a ano, a gente já sabe que aqui o Brasil tem uma frota envelhecida, que talvez a gente não veja nos grandes centros urbanos, né? Então, nas capitais, por exemplo, você vê veículos mais novos, mas se você vai para o interior do país, você vai ver que a frota é muito envelhecida. Nós não temos programa de inspeção. O Rio de Janeiro era o único estado que fazia inspeção veicular, fez por ano, até 2018. E também deixou de fazer o que, no nosso modo de ver, deveria voltar a fazer, porque é um instrumento importante para você garantir que os veículos que estão circulando estão em condições de segurança adequadas e em condições de emissão de poluentes adequadas, conforme foram projetados. Mas eu entendo o seguinte, vai haver sim uma participação maior desses veículos elétricos. No caso específico, que é o que nos afeta de caminhões e ônibus, a gente vai perceber um incremento nos próximos anos, mas a gente ainda vai ter, por algum tempo, veículos com motores a combustão, veículos a diesel, provavelmente. E aí a gente tem que usar um outro potencial que a gente tem, que é o do biocombustível. Então, por exemplo, o diesel verde. Diesel verde é o que eles chamam de HVO, que é um diesel produzido à base de óleo vegetal. Você coloca dentro do processo, dentro da refinaria, parte do teu processo de refino, você vai usar óleo vegetal, vai hidrotratar esse óleo e ele vai gerar um combustível cuja especificação é similar ao diesel que você pode usar em toda a frota, inclusive com tecnologias antigas, você poderia usar largamente, com uma vantagem grande, que é um combustível renovável. Ou seja, você está falando de óleo vegetal. Então, eu continuo plantando com os benefícios de você sequestrar carbono no plantio, durante o crescimento desse plantio. Então, a gente tem outras alternativas que a gente precisa enxergar. A eletromobilidade virá com certeza, mas a gente precisa enxergar que há potencial de outras alternativas que a gente tem que realmente apostar. Essa do HVO, que eles chamam, que é esse diesel verde, é importante, a Petrobras está trabalhando nisso, então é importante que o poder público esteja atento para que estimule que isso seja feito, porque isso não resolveria apenas o futuro, ele pode ajudar a resolver parte do passado no sentido de que você vai substituindo o combustível fóssil por um combustível renovável para os produtos que estão rodando, que continuam rodando. Altine, muito obrigada por você tirar uns momentos aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto, falar sobre a atuação da Volkswagen Resende, desse olhar para a sustentabilidade, principalmente do equilíbrio, que precisa haver, e o relacionamento entre o poder público, a sociedade civil organizada, as universidades e as empresas, e principalmente da atuação que vocês têm lá na região sul-fluminense. Acho que a gente trouxe aqui nesse programa um super retrato de como é que está esse olhar para o desenvolvimento na região. Bem, o nosso programa está chegando ao fim, obrigada, Marco, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. Lembrando que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio, é só buscar pelo podcast que era Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho